Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos, hoje nós temos uma gravação muito especial que é desse Fusca, estou gravando hoje no sábado, a qual vai ter o sorteio, então eu não sei quem é o ganhador ainda, mas galera é muito detalhado esse Fusca, nem eu sabia e a gente vai estar vendo aí os detalhes dele. Cara, quem ganhar esse Fusca, olha, vale a pena viu, muito bem detalhado e vocês vão estar acompanhando aí e parabéns ao ganhador, não sei quem é ainda, porque vai ser a noite, a live, estou gravando agora no sábado de manhã, mas já dou os parabéns ao ganhador e curte a sua miniatura aí em detalhes que eu vou estar mostrando agora e talvez o próximo vídeo que vai ser lá para quarta-feira vai ser só de viaturas e eu quero incluir essa belezura aqui antes de ela ir embora também. Então eu vou estar gravando aí uns dois vídeos hoje e que foi pequenininha, vem cá, pequenininha que ia aparecer aqui galera, ó, a pequenininha aqui, ó, e bom, curtem aí galera, curtem aí, parabéns ao ganhador e bora lá ver essa miniatura em detalhes do sorteio, acompanhem, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Rapaziada, vamos ver essa bela miniatura da escala 1x32. Eu confesso para vocês que eu andei olhando ela antes de gravar o vídeo e eu me surpreendi com os detalhes dessa miniatura, galera, espero que vocês curtam também. Bora lá ver essa miniatura em detalhes com vocês! Galera, eu venho falar, dá um tempo, essas miniaturas da escala 1x32 têm evoluído demais em detalhes e ao decorrer do vídeo vocês vão entender o que eu estou falando. Olha só que legal a plaquinha, olha só que legal, olha só que legal, olha só que legal, olha só que legal, aqui é da entrada de ar do motor, né, saída de ar, olha só que é a entrada, né? Mas piro para o motor, vamos colocar assim, as rodinhas ainda melhorou bastante, né, mas se fosse vazada seria bem mais realista, né, o pessoal está melhorando bastante, galera, nessa escala. Aqui eu achei um pouquinho grosseira, aqui eu achei um pouquinho grosseira, podia ser um pouquinho menor, olha que legal, da polícia, ó, aqui com detalhes encromados, né, o friso. Ela só abre as portas, tá, galera? Olha o detalhe dos farolzinhos, que legal, ó, do limpador de para-brisa. Olha que legal, de época, né? A sirene Aqui um número Olha só o acabamento, galera Aqui da porta Deixa eu dar um Colocar um zoom aqui Olha isso, que legal Então tá havendo um capricho, galera Com essas miniaturas Olha por dentro, que legal Deixa eu colocar um LED Olha o volantinho Ó, vocês conseguem enxergar Aí o detalhe do Tem o painel lá Tem até adesivinho Mostrando a velocidade Marca a velocidade Vamos ver do outro lado Outra coisa que me surpreendeu demais Nessa miniatura, galera Olha o que tem aqui no banco de trás Consegue enxergar? Duas malas, olha que legal, galera Olha isso A hora que eu vi isso Eu me surpreendi Duas malas lá dentro, galera Olha isso, que bacana Olha o freio de mão, galera Olha Um pouquinho exagerado, né? Tinha que ser um pouquinho mais curto O cano é gigante Do freio de mão, ó Deixa eu ir pra esse lado aqui Que dá pra ver melhor Olha o acabamento também da porta Olha o detalhe do rádio, galera Olha isso Olha o câmbio Que legal Olha o detalhe do câmbio, galera Olha isso Tem evoluído bastante essa escala E é Uma das mais baratas, né? Só perde pra Hot Wheels aí Você vai pagar uma miniatura dessa De 20 De 25 aí, vai É no máximo 50 reais Uma miniatura dessa Então tá num preço bacana Olha lá o detalhe do freio de mão Os caras Eu cortaria um pedacinho Porque ficou Fora de lógica, né? Ficou muito grande Esse freio de mão aí Mas olha o câmbio Que legal, galera Né? O câmbio grandão Não sei se era assim de época O túnel, ó Então é muito caprichado, galera Tem coisas a melhorar ainda? Tem Né? Não vamos mentir Tem Mas que tem evoluído essas miniaturas Olha Fora de série Aqui, ó Vamos ver se eu consigo identificá-la, ó Ela é da qual a marca? King Smart Acho que é isso, tá, galera? Se eu estiver falando errado aí a pronúncia Vocês me perdoem Não consigo enxergar direito Também não conheço essa marca Olha que legal os detalhes, né? Aí, ó Mostra a escala 1x32 Olha lá Um Volkswagen De 1967 Olha que legal Um Fusca de 1967, galera Olha os detalhes do pneu também Que bacana Meu Bem detalhadinha, né? A escala 1x32, galera Tem evoluído, viu? Sério mesmo Tem Tem me surpreendido aí Estão Começando a caprichar, né? Acho que é devido ao colecionismo, né? E provavelmente os preços dela também Vão subir, né? Porque a partir do momento que tem Riquezas em detalhes Com certeza sobe o preço Plaquinha na frente? Tem? Não, não tem placa na frente Ó, o friso no capô Olha que legal E é de verdade, viu, galera? Ele até mexe, ó Não sei se a câmera vai pegar Olha lá, ó Ó Ó De verdade Símbolo Da Volkswagen Entrada de ar Muito legal É isso aí, meus queridos Espero que vocês tenham gostado Desta bela miniatura Que algum felizardo já levou Ganhou no sorteio Vou estar postando aí Provavelmente nessa segunda-feira mesmo Enviando pra pessoa E é isso aí, meus queridos Ficam com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Fuuui Tchau 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 Tchau